É isso aí gente, nós estamos na Serrinha, no município de São José do Egito. Eu sou o poeta Américo Barros, tive a honra de receber a visita do poeta Leonardo Bastião, lá da cidade de Itapetinho, recanto, onde começa o pajéu da gente, meu amigo Beto de Bida, minha irmã Lúcia, Lúcia, irmã de Valditeles, e meu primo aqui, Janderson Binedine. Então nós estamos, mais uma vez eu quero agradecer por a visita, Leonardo, o nosso amigo que está fazendo a filmagem, né, ele é melhor ainda, pisaco do doido, porque lá em Itapetinho, para encher um pisaco de doido, encho bem facinho, para encher um caminhão, encho também. E aqui em São José do Egito, poeta, a mesma coisa. Quando o cara não é poeta, é louco, quando é louco é poeta, eu sou as duas coisas também, eu sou 50% poeta e 50% louco. A parte que é poeta é poeta mesmo, Leonardo Bastião, e a parte que é doida é doida também. Mas nós estamos na Serrinha, Serrinha de Titico Barros, Delmir Barros, do cantor Delmir Barros, e eu ouvindo, meu poeta, pisaco doido, um baião dos nonatos, que eu sou fã, número um dos nonatos, na cantoria, na cantoria de viola, na cantoria de pé do parede, eu vi um baião, eles cantando, o mote, eu não estava preparado para a separação da gente. Gostei tanto do mote, que depois de ouvir o baião inteiro, do começo ao fim, eu tive a coragem, tem que ter muita coragem, Leonardo, você ouvir um baião dos nonatos, e depois ainda arrumar material para fazer, eu fiz três versos no mesmo mote. E eu disse, poeta, mais ou menos assim, a nossa separação quebrou de vez nosso elo, desmoronou o meu castelo, fechou a minha mansão, que até o meu coração hoje bate diferente, e o nosso amor no presente virou coisa do passado que eu não estava preparado para a separação da gente. Você partiu, eu fiquei, padecendo feito louco, passando o maior sufoco que eu nunca imaginei. De tanto pensar, pensei que eu não era mais vivente. E se for, sou diferente dos que vivem do meu lado, que eu não estava preparado para a separação da gente. Amou a sua partida, antecipou o meu fim, incendiou o meu jardim, fechou a minha guarida. Uma vida mal vivida, estou vivendo atualmente. Se quer me ver sorridente, volte para o meu reinado, que eu não estava preparado para a separação da gente. É isso aí, poeta Leonardo Tatiano. Me desculpe, porque o Matuto, que tem coragem de fazer três versos depois de um baião dos Nonatos, ele tem que ser doido mesmo. Um abraço, poeta. E até a próxima, se o Criador nos permitir. Depois desses três versos, doido mesmo é quem inventava o fazer.